A homenagem a essa apresentadora da TV brasileira, daqui a pouco no show do Carlos Magalhães, mas vem aí para cantar para vocês, para emocionar vocês, Jader, 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 agora é Jader. Tudo bem? Com a música. Vamos cantar uma do disco anterior também, chama-se Entre Ela e o Caminhão. É boa, essa música é boa, é Entre Ela e o Caminhão, é um country. Entre Ela e o Caminhão, um country. Entre Ela e o Caminhão canta Jader do nosso programa. Sou caminhoneiro e corto o chão por esse mundo Levo comigo na bagagem solidão Dentro do peito uma paixão trago escondida Estou dividido entre Ela e o Caminhão Cada viagem cresce mais minha incerteza Eu não consigo decidir o que fazer No caminhão, no caminhão eu vivo muitas aventuras Enquanto Ela e em casa só me dá prazer Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando anoitece, quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Valeu Carlos Entre ela o caminhão de Jean e Floriano Gonçalves Valeu gente Jader no show do Carlos Magalhães E vem aí pra tentar pra vocês Pra emocionar vocês Vem aí ele, ele Jader, Jader É Nenel Essa canção é de Quero ter você perto de mim Quero você perto de mim Produção Chico Santos E muito bem Arranjo Zé de Galdino Vamos lá, canta Jader Sem você Minhas noites são tão tristes, vou morrer Meu bem, vem depressa, vem me aquecer Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Obrigado cara, valeu, vamos nessa E agora vem aí um... E agora vem aí um... E aí